Essa situação que aconteceu no ano passado, que o Major Mauro apareceu na entrada, todo evento, independente do evento que esteja, ele vai ter que ter uma autorização do governo. As pessoas chegam na polícia e dizem que o senhor não é preciso a licença do governo. O Major Mauro deve ter de novo, por isso a gente também não vai ter uma opção aqui do delegado. E brigando, qual é o consentimento da rada de que evento? E a questão do evento em área aberta, que o Major Mauro, que todos os pessoal de São Luís, já foi um manual de compartilhamento com o governo, que a gente protege o dinheiro. É mesmo que, construindo o lugar aberto, se você for de 200 pessoas que não vai ter estrutura no Estado, o Major Mauro, que o cidadão vai empatiar, vai pegar toda a documentação, vai se passar, e vai ter um parecer, vai ser necessário para ele ter a licença do ponteiro, só um parecer de isenção da licença do ponteiro. Por não ter que falar na rua do centro, mas todo exemplo acontece em Caixinhas, ele tem que ter a autorização do ponteiro. Inclusive analisando também a ordem do secretário de ambiente, para todos os votos. Porque no ano passado, fizeram um portadinho para o ponteiro, aí disseram que acontece com outros atos do ponteiro.